Oi minha gima, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meninas, eu vim aqui hoje trazer pra vocês um tutorial dessa make que maravilhosa que eu fiz. Gente, eu fiquei pensando aqui, nossa, eu quero fazer uma make, mas que make que eu faço, né? Tava aqui sem ideia e eu fui fazendo, gente, saiu essa daqui que vocês estão vendo. É uma make bem divi plena, né? Daquelas que eu gosto. E eu espero muito que vocês aprendam, que vocês gostem, gente. Já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Pra dar aquela forcinha pro meu canal. E, gente, se vocês gostarem da minha companhia, não perca tempo, cara. Se inscreve aqui, ó, nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, pra vocês ficarem mais próximas de mim, né? Comenta aqui também que eu amo quando vocês comentam, é sinal que vocês estão gostando. E, gente, me sigam também nas redes sociais, né? Pra vocês ficarem mais próximas ainda de mim, tá bom? No Facebook, no Instagram, que eu vou deixar aqui, vou deixar no final do vídeo aqui. O link vai tá aqui abaixo, né? Depois, na hora que terminar o vídeo, você vai lá, né? Pra dar uma olhadinha. E, gente, mais uma coisa que eu gostaria de falar. Eu fiz toda essa make, toda essa produção aqui, pleníssima, com os produtos, gente, da minha amiga Fá Make. É uma lojinha, né? Virtual. Ela entrega pra toda a cidade, pra todo o Brasil aí também, tá bom? E, gente, se vocês quiserem adquirir esses produtos, é só clicar que eu vou deixar tudo aqui no box de informações depois, tá bom, gente? Então é isso, galera. Sem enrolação. E bora pro vídeo. Bom, meninas, vamos começar o vídeo. Eu já estou com as sobrancelhas prontas, né? Agora vamos dar um jeito nessa cara aí. Eu vou começar a make passando esse potencializador de sombras da Cigana. É... Porque ele é muito bom, ele deixa a sombra na cor real dela. Eu vou pegar esse pincelzinho língua de gato e vou neutralizar toda a minha pálpebra. Bom, gatinhas, depois eu vou pegar essa palhetinha da Belly Angel, que ela é muito maravilhosa. E vou começar com esse marrom quente. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, vou depositando e vou esfumando a sombra bem ali no cantinho dos olhos. E aí Depois eu venho com este vermelho. É mais um vinho, né? Pego um pincelzinho um pouquinho menor de esfumar e deposito por dentro do marrom que a gente acabou de fazer ali pra dar um degradê bem legal. Bom, meninas, e ficou assim. Agora eu venho com essa palhetinha da Louis Ancy, Mulheres Incríveis, e vou pegar esse douradinho um pouquinho mais claro, né? Pra ficar bem bonito. Eu vou molhar o pincel pro glitter pigmentar bem melhor, né? Eu já ensinei isso aqui no canal pra vocês. E eu vou aplicar ali, né? Pra dar o ponto de luz da maquiagem. E aí E pro delineado eu vou usar essa caneta maravilhosa da Belle Angel, gente. Ela é muito boa pra fazer delineado aí. Você que não sabe, é bom você ter uma que ela é bem legal. Pronto, lindas. Agora já deu uma diferencinha na minha make, né? Agora eu vou pegar a mesma palhetinha da Louis Ancy, vou pegar essa cor preta e vou esfumar ali na bordinha, né? Pra dar um... Sei lá. Pra dar um acabamento um pouco melhor. Bom, meninas, depois, né? Eu pego... Eu volto com o vermelho, o primeiro vermelho que a gente usou ali. Pra mim poder esfumar ali em volta do preto, né? Pra não perder a cor do fundo. Porque o fundo é sempre importante aparecer ali, né? Pra dar o charme na make. E você vai esfumando, gente. Esfuma até morrer. Isso aí. Aí você volta com o glitter e passa ali, ó, pertinho do preto pra dar um degradê ali. Como se fosse meio que um sombreado, assim. Fica bem bonito. Partiu agora consertar essa face, gente? Então, vamos lá. Magia de unicórnio no rosto inteiro. Passa como primer. Espalha bem ali no rosto. Pra gente já vir tacando a base. E já vamos colar os cílios postiço. Olha só que cílios maravilhosos, gente. E é facinho de colocar, viu? Já tem tutorial aqui no canal. Vou deixar ali no card pra vocês. E os cílios que eu tô usando, amores, é esse da Real Love. Ele é muito bom. A caixa dele é a número 141. Ele é muito lindo. E agora, vamos pra base, né? Tacar o reboco nessa cara. Eu tô passando a base da L2 e a L4 da Ruby Rose. Eu misturo as duas. E fica o tom certinho da minha pele. E você vai espalhando com o pincel. Não tem segredo. E pra dar o acabamento na base, você molha a esponjinha. Aperta bem ela pra ela dar uma enxadinha. E aí você vai dando batidinhas no seu rosto. Que a pele fica super bonita, gente. Vocês não tem noção. E agora eu venho com essa palheta de pó, gente. Eu pego esse tom um pouquinho mais claro. Passo ali na esponjinha e taco ali embaixo das minhas olheiras, gente. Pra selar a pele. Fica muito legal essa técnica. A pele fica muito bonita. Uma aparência bem legal. E agora eu pego o tom mais escuro da palheta, galera. Pra fazer o contorno ali. Pra afinar o rosto, nariz, a testa. Tudo que tiver direito aí de afinar. Agora com esse pincelzão aí de pó. Eu venho tirando todo o excesso ali, ó. Da caminha de pó que a gente fez. E aí fica só a primeira camada na sua pele. Gente, dá um acabamento maravilhoso. Principalmente pra quem tem pele oleosa como a minha. E agora, meninas, pra fazer um drama aí nessa make. A gente vai pegar esse lápis preto. E vai passar por fora ali, ó. Da linha d'água. Pra gente fazer aquele esfumadão bem marcadão mesmo. De preto. Pra dar um destaque nos olhos. Vai ficar divônica essa maquiagem. E agora, amores. Depois de ter passado o preto ali na parte de baixo. A gente volta com o vermelho. Pra fazer o esfumadão final ali, ó. A gente junta com o preto. Fica muito lindo o acabamento. E vai dando uma observada aí como que eu tô fazendo, amores. E agora, amores. Depois de já ter secado a colinha dos cílios e tudo mais. Eu venho com este rímel da Louis Ance. Que ele é maravilhoso. Eu uso ele em quase todos os meus vídeos. Ele é muito lindo, gente. Agora, meninas. Eu venho com o iluminador. Eu vou usar essas duas cores. Vou misturar ali. Nossa, vai dar um efeito maravilhoso. Agora, aquela hora que a gente acende os holofotes na cara. Faz inimiga pirar. E de batom eu vou usar este daí da Mahave, né? Uma cor meio puxada assim pro terra. Ele fica muito lindo, gente. É uma cor muito maravilhosa. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da make de hoje. Tenham aprendido o passo a passo dela. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, né? De deixar o seu like. De comentar aí embaixo. E é isso, amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E assim ficou pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri